Deixando pra mar do grosso aparecida do tabuado Conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda pequena por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer, sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado Dois meses passarão logo É no copo que eu afogo, sessenta dias apaixonado Se alguém fala em mar do grosso eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa no meu crosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei minha própria vida 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 Deixei minha própria vida